Obras ou carnaval? Em Esperantinópolis, nada de investimento altos em bandas e palcos. Os esperantinopenses preferiram que o prefeito corresse atrás de obras. E assim ele fez. Como é que você vê a atitude do prefeito Aluizinho não realizando o carnaval, mas em compensação trazendo um pacote de obra para o povo de Esperantinópolis? Achei muito sábio a proposta que ele trouxe, porque o carnaval é algo transitório, como foi mencionado aqui, porque todo ano tem, passa. Então eu achei maravilhoso a opção que ele fez. Obras é mais importante? Com certeza. Esperantinópolis é uma das cidades maranhenses que ficará fora do carnaval em 2019, uma das festas mais tradicionais do país. A notícia veio como uma grande surpresa para os esperantinopenses, depois que o governo do estado anunciou que não haveria emenda do carnaval para as prefeituras. Como é que você vê a atitude do prefeito Aluizinho não realizando o carnaval, Esperantinópolis aí estando fora do carnaval de 2019, mas em compensação está correndo atrás de emendas? Isso é muito bom, porque obras é que fazem o desenvolvimento do município, mas o carnaval a população gosta muito, e eu também, apesar da idade. Porque é melhor para a cidade a obra que o carnaval. O prefeito da cidade não cruzou os braços diante da informação. Depois de notificado que não haveria carnaval, Aluizinho correu atrás de outros horizontes e conseguiu um pacote de obras para o município. Tratamos de assuntos importantes, como é o caso do programa Escola Digna. Teremos duas ordens de serviços emitidas para início da construção de mais duas unidades do programa, no povoado Sumaúma e no povoado Centrão. Tratamos também do programa Mais Asfalto, de novas etapas após o período de chuvas, a continuidade de pontes também importantes na cidade, recuperação de trechos em rodovia, enfim, tudo aquilo que é necessário para ajudar a melhorar a qualidade de vida da população. Para mim, ele como político, ele está fazendo uma coisa muito boa para a população, que muitos políticos deveriam fazer, mas que poucos fazem. Se eles iriam agradar os fulhões, eu prefiro as obras, na minha opinião. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto